Quem Ao meu lado esses passos caminhou Este beijo em meu rosto quem beijou A mão que afaga minha mão Este sorriso que não vejo De onde vem quem foi que me voltou Vem de um outro tempo bem longe que esqueci A ternura que eu nunca mereci Quem foi que tu presa esse pranto Eu nunca fui amado tanto Estás aqui momento antigo Estás comigo Se não te importa ser lembrada Se não te importa ser amada Amor amigo Fica ao meu lado sempre Vem Ao meu lado esses passos caminhou Este beijo em meu rosto quem beijou A mão que afaga minha mão Este sorriso que não vejo De onde vem quem foi que me voltou Vem de um outro tempo bem longe que esqueci A ternura que eu nunca mereci Quem foi que me voltou Quem foi que tu presa esse pranto Eu nunca fui amado Eu nunca fui amado tanto Estás aqui momento antigo Estás comigo 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 Amém